E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem Comportamento Térmico dos Materiais. Hoje, a aula será a resolução de questões, tá? Então, essa é uma aula diferente, como vocês podem perceber. A gente vai resolver a questão do Enem de outro vestibular. Eu espero que vocês gostem, né? Que vocês entendam tudo direitinho. Se vocês não entenderem, vocês mandam a dúvida de vocês para mim. Se você gostar, compartilha com seus amigos esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal Na Casa no Brasil, aqui no YouTube. Se inscreve também na página do Facebook Na Casa no Brasil. E é isso, a gente precisa do feedback de vocês, porque a gente está fazendo isso com vocês e para vocês. Beleza? Então, vamos começar a resolver as questões. Vamos começar com uma questão do Enem. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos... Item 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Item 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Item 3. Se a gasolina fosse vendida por quilogramas em vez de por litro, o problema comercial decorrente da gasolina estaria resolvido. Então, o que vocês têm que saber é que quando a temperatura aumenta, o que aumenta é o volume, não a massa. Então, não importa se a temperatura aumentar ou diminuir, a massa será sempre uma constante. Então, com base nisso, vamos analisar os itens. Item 1. A gente realmente levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois a gente estaria comprando mais massa por litro de combustível. Então, como eu disse, se a temperatura aumenta, então o que aumenta é o volume. Na hora mais mais quente do dia, então a temperatura está mais alta, então o volume também está mais alto. Então, a gente não estaria comprando mais massa, e sim mais volume e menos massa, consequentemente. Então, a gente estaria, na verdade, levando prejuízo. Então, essa alternativa é falsa. 2. Se a gente abastecesse com a temperatura mais baixa, a gente estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Bom, a gente estaria comprando mais massa em menor volume. Então, a gente estaria levando vantagem. Então, isso é verdadeiro. O item 2 está correto. E o item 3 diz, se a gasolina fosse vendida por quilogramas em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. A gente estaria pagando pela massa, que é sempre a mesma, né? E não pelo volume. Então, a gente, na verdade, ia sair também ganhando com isso. Então, o item correto é o item que diz que a alternativa 2 e 3 está correta. Então, destas considerações, somente A, 1 é correta, B, 2 é correta, C, 3 é correta, D, 1 e 2 são corretas e E, 2 e 3 são corretas. Então, somente a alternativa 2 e 3 são corretas. Então, o item correto é o item E. Um recipiente de vidro cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 tenha 20 graus Celsius, capacidade volumétrica de 500 centímetros cúbicos, estando completamente preenchido por um líquido. O ocorrendo o aquecimento até a temperatura de 220 graus Celsius, transbordam 10 centímetros de líquido, determina a dilatação volumétrica sofrida pelo líquido e o coeficiente de dilatação térmica volumétrica desse líquido. A primeira coisa que a gente tem que fazer é destacar os dados, né? O coeficiente de dilatação linear é 9 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. O volume inicial é 500 centímetros cúbicos, o volume transbordado é de 10 centímetros cúbicos, né? Visto que a questão disse que a capacidade do recipiente era de 500 e ele estava completamente preenchido e quando se aquecia transbordava 10 centímetros cúbicos do líquido. Então, a gente tem o volume transbordado. Temperatura inicial 20 graus Celsius, temperatura final 220 graus Celsius. A variação dessa temperatura 200 graus Celsius. Então, a gente tem que encontrar a variação de a dilatação volumétrica sofrida pelo líquido, né? E o coeficiente de dilatação térmica volumétrica desse líquido. Então, como vocês podem ver, a questão não deu o coeficiente de dilatação volumétrica, o gama. Ela deu, na verdade, o linear, mas a gente sabe que dá para encontrar, sim, o coeficiente de dilatação volumétrica a partir do coeficiente de dilatação linear. Então, para isso, é só a gente multiplicar por 3. Então, gama, coeficiente de dilatação volumétrica, será igual a 3 vezes o alfa, que é o linear. Então, 3 vezes 9 vezes 10⁻¹⁶. Então, o nosso coeficiente de dilatação volumétrica vale 27 vezes 10⁻¹⁶ graus Celsius a menos 1. Então, o que a gente precisa primeiro encontrar para, em seguida, calcularmos a dilatação volumétrica, é, na verdade, a capacidade volumétrica do recipiente. E a gente já tem o coeficiente de dilatação volumétrica, né? E para a gente encontrar essa capacidade volumétrica, a gente faz, a gente aplica, na verdade, a expressão matemática para o cálculo da dilatação volumétrica, né? Que diz que lá é ΔV igual ao gama, né? Vezes a temperatura inicial, vezes a variação de temperatura, vezes o volume inicial. Então, se a gente aplicar isso na variação da capacidade volumétrica, né? Ao invés de a gente colocar ΔV, a gente coloca ΔC, que é o de capacidade volumétrica. Então, a gente tem essa expressão. Então, ΔC vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrica, que a gente já calculou, que é o 27 vezes 10⁻⁶, 500 é a capacidade, aliás, é o volume inicial do recipiente, e 200 é a variação de temperatura. Então, a gente encontra 2,7 centímetros cúbicos para a variação da capacidade volumétrica do recipiente. Então, a gente tem que o ΔV, a variação de volume, ou seja, a dilatação volumétrica do líquido, vai ser a soma da dilatação do recipiente com o volume que foi transbordado. Então, esse ΔV é igual a 2,7 mais 10, né? A gente encontrou o ΔC aqui em cima, 2,7, e o volume transbordado, a questão disse que era 10. Então, a gente tem 12,7 centímetros cúbicos, né? Essa daqui é a dilatação volumétrica do líquido. Então, agora a gente vai calcular o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, né? Naquela hora, a gente encontrou o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Então, vamos ver aqui. Basta a gente aplicar a fórmula de dilatação volumétrica para o líquido. Então, a gente já encontrou na passo anterior a dilatação volumétrica do líquido, que foi 12,7. Só substituir aqui. O que dá igual ao gama do líquido, né? Que é o que a gente quer encontrar, então repete. O volume inicial era 500 e a variação de temperatura é 200. Resolvendo essa operação matemática, né? Resolvendo esse produto e passa ele para o outro lado dividindo, a gente encontra que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é 1,27 vezes 10⁻⁶, certo? Então, o primeiro passo foi a gente calcular a dilatação volumétrica... Aliás, perdão, o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Em seguida, a gente calculou a dilatação volumétrica sofrida pelo líquido, né? E agora a gente encontrou o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, na Casa do Brasil, dar um like nesse vídeo, compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais. Beleza? Se ficar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu te respondo. Abraço e até a próxima aula!